Deixa eu falar uma curiosidade pra você, você já ouviu falar sobre Santa Zita, Zita. Ela nasceu numa cidade da Itália chamada Luca e nessa cidade, ela é uma mulher muito simples e uma família muito simples, ela era uma empregada doméstica e fazia tudo com muito amor e santificou-se no trabalho doméstico. Qual que era o segredo dela? Sempre perguntar, isso que eu vou fazer, agrada a Deus ou não agrada? Ó, deixa eu repetir isso pra você, ela perguntava, ela ia fazer alguma coisa, ela dizia, isso que eu vou fazer, agrada a Deus ou não agrada? Isso que eu tenho pra falar, vai agradar a Deus ou não vai agradar? E diz que fazendo essa pergunta constantemente, ela ia encontrando o melhor caminho e encontrando o melhor caminho, ela ia ao mesmo tempo se aproximando mais do coração de Deus. Tanto assim que ela participava da missa todas as manhãs, ajudava os pobres, visitava os doentes e assim foi levando muita gente pra Deus. E eu quero agora pedir a intercessão de Santa Zita pra todas as empregadas domésticas. Eu sei que muitas delas, mesmo depois da chegada desse tal coronavírus aí, ainda deixam suas casas, se dedicam às famílias. É, isso aí. 11 e 15 da manhã e 4 e 15 da tarde, hein? Tem gente pedindo música, não tem? Natanzinho tá me dizendo, tem, claro que tem. Eu já li ali algumas. Tia Soraia, tá fazendo aniversário. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, cuida de mim. A Andréia me pediu uma canção. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa. E repousa, embora eu me afastasse e andasse desligado. Meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alguém pediu acalma o meu coração, né? Vou cantar só o refrãozinho. Acalma o meu coração. Vê pra mim, Natanzinho, quem foi que pediu essa música? Acalma o meu coração. Adriana. Acalma o meu coração. Nossa, só esse refrãozinho. Vamos fazer o seguinte, Adriana. Você aí da sua casa. Eu canto aqui, você canta aí bem baixinho. Sai, sai. Acalma o meu coração. Aquele que tá agora assim com o coração ferido, machucado, né? Sofrido. Canta, vai, bem baixinho. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Roberto de São Lourenço. É a esperança cega Que tenho Em sua misericórdia E São Lourenço É a esperança Cega Que tenho Em sua misericórdia Em sua misericórdia Mesmo eu gostando das pessoas Não consigo me declarar Nem mesmo para minha esposa E meus filhos Sou muito tímido E sofro muito com isso Mas não sei como melhorar Me ajuda, por favor Meu nome é Carlos Carlos Isso é mais comum do que você imagina É um bloqueio Que pode estar ligado, por exemplo À criação da gente Às vezes a gente nasceu Num ambiente sem muito afeto Aí a gente ficou um pouquinho arredio Ou Algum trauma que a gente teve Na infância Na adolescência Que A gente Opa Perdeu alguém, por exemplo Muito querido E aí A gente Se reveste Como se fosse assim De uma capa protetora, né? Ou então Aquelas coisas De Homem não chora Não pode Demonstrar afeto Isso é coisa de menina Aquelas bobagens Que dependendo do lugar Onde a gente nasce Isso é muito forte E aí é claro Que você vai ter Uma dificuldade enorme De externar A sua afetividade Porque a afetividade Passa a ser coisa de mulher Aí você fala Nossa, mas Eu fui educado Tem que romper Com essa armadura, sabe? Por isso que eu recomendo Que você comece Quebrando As barreiras Aos poucos Diga O quanto você gosta Da sua família Por exemplo Quanto você ama eles Eu não sei porquê Mas às vezes A gente fica com receio De falar pra quem A gente te ama Eu te amo Repita comigo, vai Eu te amo Você que está em casa Agora Quanto tempo Você não escolhe Uma pessoa Pra falar isso Ai da sé Que eu estou sem namorado Não estou falando De namorado Namorada Não precisa ser Mas Eu conheço Por exemplo Gente que não fala Pra ninguém Fala isso ai Nossa Eu amo tanto você Como me faz bem Ficar perto de você Faz um bilhete Escreve um bilhetinho Não é aniversário Da pessoa Aniversário é só Lá em dezembro Da Alcides A gente ainda está No mês de abril Que que é isso Que esperar Dezembro Que nada Pega um sabonete Aí pronto No sabonete E faz um bilhetinho Assim ó Com todo carinho Que o seu dia Seja lindo Te amo Meu Deus do céu Você mudou O dia Semana Ou mês Dessa pessoa E aos poucos Você vai lidando melhor Com essa situação Por quê? Porque você vai quebrando Essa armadura E essa armadura É uma coisa chata Sabe? Porque vai engessando A gente Então pensa um pouquinho Mais nisso Tá bom? Pode ser? Tem mensagem Chegando de todas as partes Do nosso Brasil Obrigado viu gente Ó tô olhando aqui Pessoal tá vindo mesmo 92.400 pessoas Só nesses minutinhos Chegaram 300 pessoas aqui Cláudia Souza Tá pedindo oração Pela filha Maria Ela precisa tomar Uma decisão Muito complicada Pera 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 Cláudia Vem comigo aqui Vim de Espírito Santo Enchei o coração Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Vim de Espírito Santo A hora que eu tava lendo O seu recado Me veio o número 3 Na mente Sabe? Livro dos provérbios Livro dos provérbios Capítulo 19 Não é bom agir sem pensar Quem anda apressado Acaba tropeçando Refletir Pensar Pedir a luz do Espírito Santo Vamos pedir de novo Pra sua filha Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado Vim de Espírito Santo 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 Fogo do altar a me consumir Doce hóspede da alma que me faz seguir Quando estou cansado, quando estou cansado Vem me levantar, vem Santo Espírito Me santificar, ergo o Seu braço de peça, clamamos bem Amamos bem, oh Espírito de Deus Amamos bem, oh Espírito de Deus Ó, Dalcides, eu preciso de um conselho Estou noiva e vou casar este ano Mas eu sinto um sentimento muito forte por uma outra pessoa O que é que eu faço? Eu não amo mais o meu noivo Me caso com ele? Oh meu anjo, que bom que você me escreveu, dá tempo Oh Jesus, agradeço Jesus Obrigado por ter confiado na minha palavra Peça muito a luz do Espírito Santo, muito Para que você tenha a clareza do que deve ser feito Eu não seria apressado, sabe, em me casar Se por acaso o meu coração estivesse dizendo Calma, vai com calma Sabe, minha filha Eu vou falar um negócio assim, mas com tanto amor no coração A vida da gente é uma só Meu pai já dizia isso, velho Miguel já dizia isso Hoje está lá nos céus Filho, a vida da gente é uma só Então, eu vou te pedir Não dê um passo Quando o seu coração, suas emoções, a sua razão Está tornando tudo tão claro, tão evidente Não case, filha Agora não Ah, mas eu ainda tenho dúvida Então diga assim Ó, é pandemia Um ano confuso Eu preciso de mais tempo Não estou preparada E com o passar do tempo Você vai dizendo a ele O que precisa ser dito Não case, filha Porque se antes do casamento Você está dizendo Eu não amo mais Eu não amo ele O meu coração Está voltado para uma outra pessoa Mas As coisas estão indo Parece que Não tem muito o que fazer Tem sim, filha Você já imaginou O quanto vai ser dolorido Romper Vai Mas pode ter certeza de uma coisa Infinitamente mais fácil Mais simples Do que levar essa situação Por décadas Uma situação que você teve A clareza Antes de assumir um compromisso E você teve clareza Que não é Este o seu caminho Pedir a luz do Espírito Santo Para te deixar forte Mas não casa, filha Não casa Porque quando a gente ama muito alguém O casamento Já é difícil É uma batalha É uma luta Que exige Sabe assim Muita força de ambos E tem que Retomar cada dia E tem que se fortalecer A cada dia Confiança total E o amor Muitas vezes É o que perdoa O amor É o que dá sentido É o que diz Não, vamos pra frente Não vamos desanimar Se você está sentindo Que não tem amor Filha Encerre Coloque um ponto final E aí Não emende logo Um relacionamento Com uma outra pessoa Mesmo que o seu coração Esteja dizendo É outra pessoa Encerra uma história E coloca o ponto final Nesse noivado Ponto E dê a você A possibilidade De repensar a sua vida De questionar O que realmente você quer Ou o que você não quer E só aí Você vai ter Condições emocionais De estar inteira Pra dar o próximo passo Não apresse nada Tudo a seu tempo No ritmo certo Mas Peça a luz do Espírito Santo Se você continuar sentindo É não, é não, é não Eu não posso Acho que não devo casar Não é essa pessoa Eu estou indo Para o caminho errado É o Espírito Santo Soprando aí No seu ouvido E no seu coração Vim de Espírito Santo Enchei os corações Os vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Fim de Espírito Santo Mesmo se a solidão Teu peito machucar E te der vontade De ir embora E tudo abandonar Espera no Senhor Há um Deus Que te ama Ele tudo pode Transformar Seu amor Te sustentará Espera nele E ele tudo fará Tudo fará O Ivan também O Ivan me escreveu E disse assim O Dalcide Se não der para cantar A música Ao menos Dê um abraço Então vou Dar esse abraço Assim com todo carinho Meu Viu Ivan E ao mesmo tempo Eu vou cantar A música Para você Mas mais alguém Pediu essa música É Quem me segurou Foi Deus Mariluz também Mariluz Para você filha Quem me segurou Foi Deus Com seu Amor de pai Quem me segurou Foi Deus Quem cuidou de mim Foi Deus Foi Deus Com seu Amor de pai Quem me amparou Foi Deus Eu quis ser fiel E o pecado como fé Amargurou Meu coração Daí eu quis fugir Da vida Desistir Deus não deixou E teve quem Me pediu Mãezinha do céu Marina Duarte Marina Duarte Mariana Mariana Duarte Mariana Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero Te ver Lá no céu Vamos então A nossa novena Segunda parte Vai lá A Bianca está pedindo Oração Então Bianca Você até me escreveu Uma cartinha Não foi? Me deixa saber um pouquinho Sobre a sua intenção O seu pedido Por favor Me chamo Bianca E há um ano Eu perdi o meu pai Ele tinha 89 anos Passou mal E teve uma parada cardíaca Confesso que algumas vezes A gente se desentendia Mas ele sempre foi Um ótimo pai para mim Hoje eu peço oração Pela alma dele Telmo de Almeida Que ele possa estar Em um lugar abençoado Ao lado de Deus Pai Também peço oração Por mim Que eu continue Tendo saúde Para cuidar da minha mãe E da minha avó Amém Bianca de Almeida Claro que O seu Telmo Está lá bem juntinho De Deus Bianca Reza comigo assim Maria Passa a frente Com o poder do teu filho Jesus Me ajuda a resolver as coisas difíceis Aos olhos humanos As coisas que parecem impossíveis Passa a frente mãe E vai cuidando de tudo Das coisas que eu não sei resolver Das coisas que Eu penso que sei resolver Só que depois que eu começo A fazer Eu digo Nossa Acho que eu não vou dar conta Passa a frente mãe Passa a frente Tomei o coração Nesse momento Sabe Com tantas apreensões Com os medos Que estão aqui dentro As decepções Sim porque Em alguns momentos Eu tenho A sensação que A cabeça vai ficando Cheia de pensamentos Bobos E eu peço Passa a frente mãe Vai limpando Esses pensamentos Bobos Da minha cabeça Limpando As coisas Do meu coração Que tenha Sempre verdade Naquilo que eu digo Nas coisas que faço Passa a frente mãe Quando eu me sentir Cansado Passa a frente mãe Quando eu me sentir Fraco e sem esperança Passa a frente mãe E assume o comando Conduza Passa a frente mãe Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Oh Virgem Santa Rogai por nós Pecadores Junto a Deus Pai E livrai-nos Do mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Crendo na graça divina Linda essa música Esteja como este Eu tenho feito uma oração E eu não sabia que essa oração ia tocar tanto o coração das pessoas Quem teve a inspiração foi o Natanzinho E ele disse assim Vamos rezar Nesse período de pandemia A São Rafael Vamos rezar Rafael significa a cura Deus cura São Rafael Traz a cura Que todos nós precisamos Não deixe que ninguém se desespere Na hora da doença Ninguém se desespere Traz paz Aos corações aflitos Não deixe que ninguém Se desespere Que perca a esperança A vontade de viver Grande Médico de Deus Cura os nossos doentes Aqueles que estão Sendo abatidos Pela contaminação Do Covid-19 São Rafael Coloca teus anjos agora Nos hospitais espalhados Por esse Brasil Nos hospitais das nossas cidades Cidades pequenas Cidades grandes No leito Desse alguém Que agora reza comigo Ou desse parente Que está pensando Nesse alguém Que está internado Que ao lado dessa cama Os anjos estejam Todos ali Para proteger Amparar São Miguel Arcanjo Cuida do nosso mundo Cuida da nossa gente Do nosso povo brasileiro Cuida da minha família Diga comigo Você que está em casa Cuida da minha família Peça pela sua família Quem da sua família Que você quer Que nesse momento Seja protegido Pelos anjos São Miguel Arcanjo Cuida de todos nós Amém Sinta o vento das asas Dos anjos agora Confia em irmão Pois é a tua hora A bênção chegou E você vai refaz Você Tem o quê? Tem anjos voando Desse lugar Do meio do povo Em cima Voltar Subir e descer E não Aconteceu Não sei Não sei Se a igreja subiu Se o céu desceu Só tem que estar cheio De anjos de Deus Porque é pobre Deus Vamos acelerar agora Se acontecer um barulho Bem forte Se acontecer um barulho Perto de você É um boiço chegando Para você Vem suas orações Vem São Miguel Vem milícia celeste Então Então Abre o coração E comece a rolar Eu quero agradecer Estão me falando Que nós passamos De 200 pessoas Nessa madrugada 226 pessoas Vem cá comigo 226 pessoas É bonito demais Hoje Eu quero dizer uma coisa Terça-feira Está só começando Mas Eu acabo de receber Mais listas De gente Que Na madrugada De ontem Colocou O QR Code Aqui Colocou O celular Aqui E apontou O celular Com a câmera ligada Como se fosse Tirar uma fotografia Apontou O QR Code Esse código Que está aí Juntos pela vida E A hora que apontou Olha o que aconteceu Pelavida.org.br E apertou Lá em cima E A hora que Clicou ali em cima Olha o que aconteceu Abril Nesse momento Tão importante Ajude-nos A continuar Levando o conforto Da palavra de Deus Para milhares de pessoas Eu venho dizer Para você Que nós estamos Nos últimos momentos Do nosso mês de abril Um mês com muitas dificuldades Como você pode imaginar Difícil Mas eu Quero agradecer Mariushi Muito obrigado Filha Camila Vitor Muito obrigado Zilda Pires Ana Souza Gerson Flávio Barbosa Lúcia Sanches Lídia Fait Alcidina Edilene Maria Gonçalves Gisel da Costa Glorinha Furini Maria Boareto Agnaldo Silva Sônia Sônia Muito obrigado Ítalo Ana Santos Maria Santos Lenídia Gleide Reginaldo Oliveira Andréa Obrigado Filha Alex Daiane Melo Luciana Sandra Campos Cláudia Mesquita Maria Souza Silvia Santos Obrigado gente De coração Mas muito obrigado Nome de vocês todos Aqui ó Nesse livro Nunca mais Eu vou deixar de rezar Nessas intenções Nunca mais Tanto assim que vocês viram Agora de pouco Apareceu O livro né Sobre o altar É o livro que a gente tem Com os nomes Daqueles que se tornam Benfeitores Aqueles que vêm fazer parte Da nossa família Nunca mais A gente deixa de rezar por você Nunca mais E Eu digo Não sei se você está entendendo O que significa Ser um benfeitor Significa que Você Passa a ser Um evangelizador Você passa a levar A palavra de Deus E confortar Aquelas famílias Que mais necessitam Aqueles corações Que mais precisam Você já imaginou Que nesse momento Tem assim Milhares 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 De pessoas Que estão nos acompanhando Em todas as partes Desse nosso Brasil Lá naquela cidadezinha Pequena Que é até difícil De encontrar no mapa Nós estamos chegando Lá agora E esse coração Está sendo tocado Pelas nossas orações Por esse momento De espiritualidade Pela força Que está sendo resgatada No coração De cada um deles Você entendeu Por que é que nós Estamos juntos Como família Para levar A palavra de Deus Eu tenho a missão De chegar aqui Na frente E levo a palavra de Deus Comunicando Aqui na frente Da câmera E chego até a sua casa Mas eu não conseguiria isso Se não tivesse 241 ligações Então se imagina Que tem Quase 300 pessoas Nesta madrugada Dizendo assim Esse moleque Que está falando aí Alguns nem sabem Meu nome Daocides Ainda mais Nome difícil Alguns nem sabem Meu nome Mas falam assim O moleque lá Que está falando Eu estou acreditando nele Muitas pessoas Que estão chegando Aqui minha gente Estão chegando Porque foram tocadas Em algum momento Por esse programa Gente que já Me ouve falar Há algum tempo Mas que sentiu Que esta é A madrugada De você Dizer assim Eu quero fazer Parte desse projeto Eu quero fazer Coisas boas Nesse mundo Esse mundo Do jeito que está indo Nós precisamos De gente que comunique Coisas boas Tem muita gente Falando notícia ruim Minha gente O tempo inteiro Tem muita gente Que não está nem aí Com a sua espiritualidade Com a união Da sua família Tem gente Que está fazendo De tudo Para destruir As famílias Tem gente Que está fazendo De tudo Para mostrar Mesmo a desgraça Sabe É sangue De tudo quanto é lado É a maldade Aqui Eu não quero fazer isso Eu quero que você Tenha aqui A paz Que você precisa Para enfrentar Mais um dia A força Que você precisa Para vencer Mais uma batalha Eu quero que aqui Você encontre O amor Do coração De Deus Sabe O amor Do coração De Nossa Senhora Você acha Você acha Que é à toa Que eu vou dar De presente Aquela imagem Linda Que está ali Nossa Senhora Das Graças Eu pensei direitinho O que é que eu posso Dar de presente Na quinta-feira Que vai ser O último dia do mês Eu vou dar Eu vou dar essa imagem Mais aos nomes Que estão chegando Nessa madrugada É que a gente conseguiu Mais uma madrugada De evangelização Mais uma madrugada De esperança Você quer vir? Pega o telefone agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou pelo whatsapp 9 50 60 9 9 0 2 Pode mandar um oi Por esse whatsapp Que a gente vai Entrar em contato Com você Ou também Através do 0 operadora 11 42 00 80 80 Que é o nosso telefone Ou o nosso QR Code Que está aqui Basta apontar A câmera do seu celular Como se você fosse Tirar uma foto E você sabe que Se hoje for o seu aniversário Que dia é hoje mesmo, hein? Hoje é a terça-feira Que está só começando 28 de abril Se o seu aniversário Dia 28 de abril E você já é Nosso benfeitor Você pode ser Atenção de uma coisa Vai aparecer seu nome No finalzinho E daqui a pouco Seu nome Vai aparecer Ah E vai aparecer Do dia 27 também Segunda, não é isso? É isso Então o seu nome Vai aparecer aqui na tela Daqui a pouquinho Agora deixa eu fazer Uma pergunta pra você Você consegue Acreditar que Deus Pode transformar Sua tristeza Em alegria? Eu pergunto isso Por quê? Porque eu já vi Tanta gente Desacreditada Tanta gente Que perdeu a fé E que não consegue Mais crer No poder de Deus A gente vai junto Refletir sobre isso Assistindo um VT Que a minha produção Preparou A tristeza Transformada Em alegria Em um momento Sombrios Lembre-se que Deus Está no controle E medite Nas palavras Do livro de Isaías E dar a todos Tá Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Maria passa a frente Eu vou colocar a sua esposa A Silvana O destino De um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibeiros De ló Dessa vida Cumprida A só Deizi Cura Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Bem aqui Cura Senhor Onde eu Não posso ir Cura Senhor Cura Senhor Onde eu Cura Senhor Onde eu Não posso ir Que música Que música Que a Maria Rosa Pediu Um dia uma criança Me parou É isso Marcos Um dia uma criança Um dia uma criança Me parou Olhou-me nos meus olhos A sorrir Caneta e papel Na sua mão Tarefa escolar Para cumprir E perguntou No meio De um sorriso O que é preciso Para ser Feliz Amar como Jesus Amou Sonhar como Jesus Sonhou Pensar Pensar como Jesus Pensou E ver como Jesus Viveu Sentir o que Jesus Sentia Sorrir como Jesus Sorria E ao chegar Ao fim Do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais Feliz Olha Olho pro céu E vejo Uma nuvem branca Que vai passando Olho pra terra E vejo Uma multidão Que vai caminhando Como essa nuvem branca Essa gente Não sabe aonde vai É Quem poderá dizer O caminho certo É você meu pai Natanzinho Natanzinho Tá me dizendo Aí pra cantar Essa música E tá me falando O tom errado Então vai Natanzinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou Aqui Olho pro céu E vejo Uma nuvem branca Que vai passando Olho pra terra E vejo Uma multidão Que vai caminhando Como essa nuvem branca Essa gente Não sabe aonde vai Quem poderá dizer O caminho certo É você meu pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou Aqui Pra quem que nós estamos Cantando essa música Natanzinho? Maria Rosa Eu trabalho De lá Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou Aqui E agora a gente vai Ó Com 345 Pessoas Muito obrigado Carinho de vocês Né? Muito obrigado De coração Que Deus abençoe A cada um de vocês Recompense por tudo Muito obrigado Gente Muito obrigado Muito obrigado Ô Jesus Eu só quero agradecer você Que nos fez uma doação Nesta madrugada Você que com jeito bom de ser Me ajudou a levar adiante esta missão Muito obrigado Que Deus recompense a você Meu irmão Minha irmã Muito obrigado Obrigado A você Que Deus te abençoe Muito obrigado Vamos a última parte da nossa novena E aí vamos terminar nosso programa Porque vem o Papa Francisco Ei Papa Francisco Ó Com a missa direto lá do Vaticano Daqui a pouquinho Vamos lá Que Deus te abençoe Que Deus te proteja E muito obrigado Obrigado Bem feito Que Deus te abençoe Que Deus te proteja E vamos rezar Vamos rezar Ei Tchai Então vamos Terceira parte da nossa novena Vai lá agora Zezinha trazendo aqui O benfeitor Para a gente rezar junto Vamos lá então Aqui Maria Madalena De Carvalho Maria Madalena Tá aqui ó Se você tiver acordada Nesse momento Minha equipe vai Telefonar E você reza comigo Tá bom Eu quero agradecer gente Olha Nesse programa né A partir da meia noite Quero agradecer viu Eli Costa Muito obrigado irmão Maria Eronita Muito obrigado Luciana Pires Muito obrigado Eliane Antunes É graças a você Que a gente consegue Levar adiante Essa missão né Carmen Obrigado Obrigado Carmen Reginalva Muito obrigado Osmarina Vera Lúcia Paula Figueiredo Maria Denis Maria Madalena Lausene de Queiroz Marta Valentim Maria Mercês Luciana Pires Esses nomes Todos Sendo colocados Diante da imagem De Nossa Senhora Essa imagem linda Que você está vendo aí Nossa Senhora das Graças Vai ser presente De quinta para sexta-feira Isaurina Isaurina Obrigado Obrigado filha Neuza Muito obrigado Jorge Que Deus abençoe e retribua Elaine Ailton Lucimar Maria José Raquel Soares Benedita Chagas Gustavo Ferreira Maria Francisca Eliane Lira Antônio Dias Maria Damas Roniele Magalhães Obrigado gente Que diante dessa imagem Todos esses nomes Sejam consagrados A Tereza Cripa Elisete Cruz Romeu Neto Luiz Fernando Romilda Figueiredo Paula Figueiredo Vilma Quiaratio Helena Batista Mônica Valéria Marta Valentim Eric Bruno Wellington Fabiano Maria Mercês Gente Graças a esses nomes Que agora são consagrados A Nossa Senhora Que a gente consegue Levar adiante Essa missão Se não fosse essa gente aqui Se não fossem aqueles Que agora Entraram em contato Através do nosso QR Code Que é aquele símbolo Que aparece aqui No lugar onde agora está Novena Maria Passa na frente Aqueles que mandam um oi Por WhatsApp Obrigado gente Obrigado por tudo Eu vou acender essa vela E eu quero que ao acender Essa vela Você faça o seu primeiro pedido Que é o que você mais está precisando Pode ser? Venha comigo Quanta gente pediu saúde Quanta gente pediu saúde Quanta gente pediu proteção Quanta gente Muita gente pedindo A Thaís Caroline Por exemplo Ela está pedindo oração Pela família dela Está com muitos conflitos Janaína Eu sei que você está pedindo Pela saúde E pela cura do seu pai O Afonso Samuel Guimarães Eu peço Pela sua avó Que você está pedindo Pela sua avó Noêmia Franciele Você acabou de escrever Para a gente Edu Virges A vovó está doente E você está Nesse momento Eles estão no Paraguai Eles estão tentando Voltar para o Brasil Nós vamos pedir Nós vamos pedir agora Franciele Eu sei que você está pedindo Pela sua vovó A Rossana Está pedindo Pelo marido Hélio O Aristeu Está pedindo Pelos filhos E pela esposa Luciene A Francisca A Francisca Está chateada Ela descobriu Uma traição E ela está triste Nós vamos pedir Por você Chirlene Vida financeira Laila Regina Está pedindo Pela família E pelos desempregados E pelas vítimas Do Covid Marcos Silva Está pedindo Pelo filho Gustavo Maria Mercês É seu aniversário E você está pedindo Oração Patrícia Você está pedindo Pela alma Da sua mamãe Alice Amaral Há dois meses Sua mãezinha Partiu E agora está lá Juntinho de Deus E você sente Uma saudade E a Dona Alice Que amava esse programa Vamos hoje rezar Pela Dona Alice Está pela alma dela Regiane Ela está pedindo Pela família dela Adriana Francisca Está pedindo Pela tia Nisélia É da Bahia E assiste o programa E está pedindo Oração também Essas são as intenções Cláudia Eu sei que você Está pedindo Pela filha Maria Claudina Está pedindo Pelos filhos Alexander Enifer E o marido Valmício Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Francisca da Silva Está fazendo aniversário E a Carolina Lima Também é aniversário Está pedindo A mãe dela Está pedindo Oração por ela Eu vou pedir Eu vou pedir uma coisa Eu vou estender minha mão Na direção da sua Se você possa Pode Faça esse gesto Como o meu E a gente se une aqui Em oração Dizendo Maria Passa a frente Da minha vida E da minha saúde Passa a frente Da minha casa Da minha família Do meu trabalho Da minha vida financeira Da minha vida afetiva Dos meus relacionamentos Da minha fé E dos meus impossíveis Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nós vamos rezar Esta Ave Maria Por todos aqueles Que estarão comigo Nesta terça-feira 11 e 15 da manhã Aqui pela Rede Vida E as 4 e 15 da tarde Mesmo que agora Não estejam rezando comigo Eu já estou rezando por eles Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém A terceira A terceira e última Ave Maria Por todos aqueles Que estão se sentindo Sozinhos Não tem quem Reze por eles E nesse tempo De distanciamento Você está sofrendo É por você Que eu quero rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós E pode aliviar Tua dor Se já não tens Mais vinho A mãe bem sabe O que tu queres E olha Tua fraqueza E diz Faz tudo O que ele Disser Que mãe não sabe Do sofrimento De um filho Que mãe não sabe O que ele Passar Maria roga Cristo por ti Irmão Aceita a sua Intercessão Que mãe Permanece Indiferente Ao filho Que mãe Não se Preocupa Com sua Dor Maria Te acolhe Mesmo Que não Reconheças Mesmo que Rejeite Em seu amor Senhor Nós nos dirigimos a ti Para pedir aquilo que precisamos Conduz Conduza o navio da nossa vida Para ti mesmo Para o porto tranquilo de todas as almas estressadas pela tempestade Mostre-nos o caminho que devemos seguir Renove em nós o espírito de docilidade Deixe seu espírito trabalhar sobre nossa inconstância Guie e fortaleça-nos para realizar aquilo que é para o nosso próprio bem Para guardar seus mandamentos e sempre nos alegrarmos em sua presença gloriosa e vivificante A ti Glória E o louvor Por toda a eternidade Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Visitai Senhor a minha casa A minha vida E afastai as ciladas do inimigo Nela habitem vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa benção Fique sempre conosco Por Cristo Nosso Senhor Você vai sentir uma paz agora muito grande Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu vou esperar você 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde Aqui pela Rede Vida Nesta terça-feira Deus te abençoe Tchau E esse alegre Que ele também sofreu Se o choro quiser quebrar Silêncio Silêncio Que ele mesmo prometeu E toda a dor Irá passar E todo o choro Ele enxugará Dos nossos olhos E o medo também Não mais Existirá Que ele ainda sofreu 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 Tchau, tchau.